Cortas, o vídeo de hoje você vai aprender, olha, essa dica aqui é matadora, se você ainda não faz ela, bora pro vídeo. Que basicamente é o seguinte, ó, eu uso, é um adubo rico em nitrogênio, então aqui eu vou usar 2 litros d'água, eu vou usar 4 colheres por litro. Então o que eu faço pra ficar mais simples? Borra de café, Jones eu posso usar a borra que eu tirei agora do sim, ó, só esperar ela esfriar um pouquinho, olha aqui, ó, então eu vou fazer a colher mais ou menos assim, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 1 litro, e aí mais 4 pra mais 1 litro, 1, 2, 3, 4 pra mais 1 litro. O que que eu vou fazer? Vou colocar nessa garrafa e vou deixar ela aqui, ó, por 7 dias, esse é o segredo, ela tem que ficar fermentando, então, ó, o que vai acontecer é isso aqui, ó, vamos encher essa garrafa, 7 dias, opa. Pronto, fiz esse processo, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar ela fechada, só que eu não vou deixar ela, eu vou deixar ela, ó, ao ponto dela sair, tá vendo? O que que vai acontecer? Deu 7 dias, ela vai ficar assim, ó, 7 dias, ela vai ficar assim, vai, vai vir uma espuminha aqui, o mesmo esquema, ó, você vai deixar ela de um jeito que ela possa sair o ar que ela vai gerar, porque ela vai fermentar aqui dentro. Então, 7 dias eu já posso usar. Como que nós vamos usar ela, Jones? Vamos mostrar agora. O primeiro que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Ai, a minha alface não cresce, Jones. Olha só, isso aqui é uma alface em vasos, tá com 50 dias. Tá, mas então o que que tu faz pra ela ficar desse jeito? Olha aqui, ó, ó, o vaso. Primeiro, o vaso é grande, claro que esse aqui eu exagerei um pouquinho, porque eu tinha ele aqui. Mas o segredo dessa adubação aqui é o seguinte, 7 dias fermentou, eu vou levantar as folhas aqui e vou, ó... Jones, meu Deus do céu, que pouquinho! É um golinho de cada lado. Depois eu vou vir aqui desse lado, vou levantar a folha, um golinho de cada lado. Ou seja, ó, se a gente for medir, a gente não colocou, a gente vai colocar meio copo, tá? Essa aqui é a média, meio copo, basicamente. E aí você vai ter resultados mais ou menos como esse aqui, tá? É claro, tem sol. É claro, eu fiz uma boa adubação no plantio. Então, todas essas coisas influenciam muito. Agora, quando você coloca um adubo rico em nitrogênio nas suas hortas, você estimula o crescimento das raízes, do caule, você estimula o crescimento das folhas, e aí o resultado vai aparecer. Eu vou falar disso muito, e vou fazer um super workshop na quinta-feira agora, pra ajudar você. Então, aqui embaixo tá o link, tá? Se inscreve lá, convida os amigos, chama o povo, vai ser às 19 horas, quinta-feira agora. Eu tenho certeza que vai transformar a sua maneira de fazer horta, porque muitas vezes você não tem resultado. Não é porque você não tem sorte, porque eu vejo muito esse mito, ah, eu não tenho sorte. Isso é técnica, você precisa ter informação, conhecimento e técnica. E é claro, a minha metodologia, desenvolvida já ao longo desses anos aí, trabalhando com horta, você vai ter isso, em vaso. Porque as pessoas falam, ah, será que eu vou conseguir ter alface em vasos? Bom, eu acho que vai, né? Então, então, gente, quinta-feira agora, inclusive, a gente podia fazer uma colheita dessa alface na quinta-feira, pra você ver o tamanho dela, né? Então, espero você, o link tá aqui embaixo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo. Um grande abraço. Curte o vídeo, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo, se inscreve no canal, toda semana tem vídeo, se inscreve no canal, 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 se inscreve no canal.